Gostaram do nome especial da Casa Cor? Então corra já para uma banca e peça a última edição da Radar Magazine, que traz esse evento como matéria principal. Se você quiser continuar ligado nas últimas novidades do setor de turismo, de negócios, feiras e eventos, não deixe de acessar o nosso site e nos seguir no Twitter, nos endereços que estão aparecendo aqui embaixo. Voltamos semana que vem, até lá e obrigado pela sua audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava Cerveja 100% E Vult, a sua melhor amiga.